Música Moradores do ramal do Paricatuba fecharam hoje a rodovia Manuel Urbano que liga Manaus a Manacapuru. O protesto foi no quilômetro 12, a rodovia ficou fechada por cerca de duas horas e um longo congestionamento se formou. Os moradores cobram a recuperação do ramal e continuidade das obras da prefeitura na área. Nossa produção tentou entrar em contato com o prefeito de Iranduba, Shinaik Medeiros, mas não conseguimos resposta sobre o que deve ser feito no local. Um abatedouro de aves clandestino foi fechado no Novo Israel, zona norte da capital. 50 aves que seriam vendidas em feiras e mercados foram apreendidas. Era nessa casa na rua Santo Amaro, no Novo Israel, onde funcionava há quase 10 anos esse abatedouro de aves clandestino. O local já é conhecido pela vigilância sanitária. Essa já é a terceira denúncia feita pelos moradores ao órgão. Ao todo, 50 aves foram apreendidas. Nesse local não oferece nenhum tipo de higiene sanitária para fazer esse tipo de abate. E consequentemente nós estamos lacrando o local, fazer interdição para que não se torne um risco pior para a população mais tarde. Este vídeo mostra que 150 quilos de materiais descartáveis, como sobras de frangos, foram encontrados na casa. A denúncia veio de moradores que não aguentavam o mau cheiro causado pelo abatedouro. Parece que está dentro da nossa casa. Então a gente tem criança em casa e quando a gente sai para trabalhar é a mesma coisa. É tanto que o vizinho que mora aí na frente dessa granja, a obrigação dele às vezes é lavar a frente da casa dele, porque o pingo do bucho da galinha fica em frente da casa dele e fica insuportável. A multa para o proprietário pode chegar a quase 30 mil reais. O local foi interditado. Os contribuintes que devem impostos, como o IPTU, têm até amanhã para negociar a dívida com a prefeitura de Manaus e ter descontos. Desempregado, seu Coimbra teme não conseguir pagar o IPTU deste ano. Eu vinha pagando tudo direitinho, falta 30 parcelas ainda, então ela acaba de me passar. Em quatro parcelas vai ficar 700 e poucos reais. Este professor também está preocupado. É dívida antiga, né? Débito antigo, que é a herança que ficou da minha mãe, né? Eu estou hoje vendo como é que vai ficar esse procedimento aí, ver as condições que eu tenho para pagar, né? Os contribuintes têm até amanhã para pagar o imposto com descontos. Mais de 17 mil pessoas já tiveram esse benefício. O valor acumulado das negociações já passa dos 57 milhões de reais. Os tributos mais procurados são o IPTU, Alvaraz e Imposto sobre Serviços, o ISS. Esse pagamento pode ser parcelado em quatro vezes, embora a vantagem maior é para quem paga à vista, porque os descontos são de 100% de juros e multa de 100%. Quem negociar com desconto tem até o fim do mês para pagar as parcelas na sede da CEMEF, na Praça 14 e nos parques espalhados pela capital. O contribuinte ainda tem a opção de negociar pela internet e na página da CEMEF, pelo www.manaus.am.gov.br. A Secretaria de Segurança criou um comitê com órgãos estaduais, municipais e federais para combater a violência no Estado. O que tem chamado mais a atenção das autoridades é o aumento nas apreensões de drogas e nos homicídios. O número de apreensões de drogas em 2015 já superou os dos últimos quatro anos. Em nove meses, mais de seis toneladas de entorpecentes foram apreendidas pela polícia. As prisões por tráfico também pressionam 2.100. É muito bom porque descapitaliza o crime organizado. É um caminho que nós obrigatoriamente temos que seguir. É uma trilha que não existe outro caminho. Nós temos que fazer isso. O outro assunto que também chamou a atenção foi o crescimento nos registros de homicídios. Aumento impulsionado pelo mês de julho, onde cerca de 50 pessoas foram mortas em 15 dias. Nós vamos, junto com os outros órgãos, discutir soluções, saídas e maneiras de trabalhar de forma integrada. No ranking dos bairros com o maior registro, foram citados Jorge Teixeira, Novo Aleixo e São José, todos na zona leste de Manaus. 20% dessas ocorrências de homicídios são nas áreas relacionadas ao tráfico de drogas. Isso tudo serve para que políticas possam ser implementadas, políticas preventivas. E no que compete à delegacia de homicídios, temos apresentado resultados efetivos com uma resolubilidade na ordem de 40% a 50% dos casos que nos são acometidos. Na reunião, também foi discutido o planejamento de segurança para as Olimpíadas do Rio 2016. Temos também o planejamento integrado das ações de segurança para os Jogos Olímpicos, que compreende duas ações básicas. A passagem da tocha aqui em Manaus, possivelmente Parintins também, e os jogos de futebol que vão acontecer aqui. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. E a gente se vê na próxima edição. Até lá. E a gente se vê na próxima edição.